Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Se teu olho te levar a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois ser jogado no inferno. Minha gente, é uma cena de terror essa que Jesus coloca diante de nós. Se você peca, arranca o olho. É melhor entrar no céu com um olho só do que tendo os dois ir para o inferno. Na verdade, isso aqui é uma figura de linguagem. Jesus quer dizer o seguinte, não tenhamos medo de jogar para longe, de nos desapegar de coisas que não contribuem para a nossa salvação. Vamos deixar de lado, vamos nos afastar de uma vez de tudo aquilo que nos leva ao pecado e que não causa vida, que não nos faz crescer. É isso que Jesus pede em nós. Coragem, coragem para deixar de lado maus hábitos, para deixar de lado o pecado.